Eu já me apresentei, eu vou direto aos meus slides. Eu queria dizer o seguinte, só um pouco continuando a fala do Zé Eli, essa universidade prima pelos debates plurais e hoje eu acho que a gente está tendo um bom exemplo de que ainda existe vida inteligente no planeta. Então eu acho que é muito gostoso que a gente esteja aqui falando da forma tão aberta e sendo tão elegante nas nossas conversas, ao ponto de animarmos os nossos estudantes para que continuem pensando criticamente vários problemas tão complexos e tão sérios como que tem sido falado aqui desde a parte da manhã. Eu ao contrário dos meus colegas, eu não vou fazer uma reflexão política nem teórica, eu vou tentar aqui expor para vocês alguns dados da minha última pesquisa, que é uma pesquisa coletiva, é uma pesquisa que eu fiz no interior do programa de mudanças climáticas da FAPESP, com o meu grupo de pesquisa do NEPAM e para tentar um pouco responder algumas questões que o NEPAM nos colocou a partir deste fórum, que foram para mim questões muito instigantes e que me fizeram reler o meu trabalho, depois que acabou de ser publicado, tentando abrir um diálogo com as suas questões. Então esse é o resultado de um projeto de pesquisa e na verdade eu estou aqui voltando a uma questão que foi colocada pelo Zé Eli, tentando pensar o desafio das mudanças ambientais globais, já trazendo para vocês a discussão que vamos proporcionar, partindo deste pressuposto com os quais aquele grupo de Socomo trabalha e eu corroboro totalmente como uma referência acadêmica muito importante. Então, na verdade, a hipótese da minha apresentação é que a problemática ambiental é um objeto heurístico que revela ranjos sociais sociais e políticos bastante transcendentes a uma perspectiva nacional. Eu acho que isso foi um pouco conjunto em todas as nossas exposições. Eu tento refletir aqui algumas das perguntas colocadas pelo Adhemar, mas apenas algumas delas, porque são perguntas muito amplas e eu acho que já foram tratadas em vários pontos das mesas. Como eu estou há anos, aliás, faz 30 anos que eu faço isso, já estou bem velhinha, me looking for, eu queria pensar um pouco aqui quais as mudanças organizacionais ou institucionais necessárias para que a gente minimamente evite essas catástrofes que foram expostas aqui pelo Luiz Marques. No caso ainda dos países emergentes, a questão do que o crescimento econômico é necessário, todos nós sabemos, mas a gente tem que reproduzir alguns tipos de crescimento ou nós podemos buscar outras alternativas. Então aqui eu sou leitora assídua do Adhemar. Para mim, a questão do cosmopolitismo metodológico é uma questão super importante no sentido de buscarmos possibilidades em lugares, nações, territórios, comunidades, para pensarmos uma interface entre a sociologia ambiental, a sociologia contemporânea, muito recente, essa sociologia das mudanças climáticas que estão aparecendo e que está aparecendo, que tem autores muito interessantes escrevendo, particularmente o Zé, por exemplo, uma sociologia da globalização, porque estamos todos nós aqui falando de um mundo globalizado, de um capitalismo e, ao mesmo tempo, a questão da interdisciplinaridade, porque nós estamos pensando a discussão das mudanças climáticas. Então, a essa fronteira, isso já foi dito pelo FUT, entre os estudos sociológicos e os estudos não sociológicos é totalmente termo. Então, por mais que os meus paradigmas estejam dentro da perspectiva da sociologia contemporânea, eu tenho que discutir essa problemática a partir de uma discussão mais ampla, que é da interdisciplinaridade. Então, para mim, as palavras-chave da minha apresentação são alta modernidade, isso, o tempo inteiro, bens comuns e, particularmente, aqui, trazido desde manhã pela Beatriz, a questão da incerteza. Esse paper que foi publicado no Science and Technology é bastante interessante, porque traz dados totalmente empíricos de como há uma vasta contribuição da poluição asiática para os países do norte e, particularmente, do estado da Califórnia. Para vocês verem aqui, essa foto está nesse paper e isso é totalmente visível do ponto de vista empírico. Então, por onde que nós estamos caminhando? Eu tenho estudado isso no Brasil, na América Latina, em alguns países europeus, também um pouquinho nos Estados Unidos, mas, recentemente, já faz uns 10 anos, eu tenho estudado também a China. Jamais serei especialista em China, porque não falo mandarim, mas eu agreguei a China aos meus estudos. E, como eu tenho estudado essa problemática no Brasil, a partir da perspectiva do cosmopolitanismo metodológico, eu tentei fazer essa agregação a partir dessa discussão teórico-metodológica. Eu vou aqui apresentar um pouquinho, alguns dados, para tentar corroborar essas minhas hipóteses. O que um pouco o Zé Elida Veiga falou, a questão do risco, ela é fundamentalmente importante. Ele está no disco do Adam, no disco, no livro, mas está também nos vários livros do Beck, está nos livros do Guinness e que corroboram a discussão que nós fizemos anteriormente, que é a questão do desenvolvimento. Ou seja, eles emergem como consequência do processo de desenvolvimento. São influenciados pelo processo de globalização. Ao mesmo tempo, possuem uma estreita correlação com a questão do futuro. São permeados o tempo inteiro por incertezas. São imprevisíveis e incalculáveis em escalas menores. Causam danos muitas vezes irreversíveis. E ao mesmo tempo, são invisíveis aos sentidos. Dependem do conhecimento científico, mas são simultaneamente globais e locais. Possuem várias dimensões, mas duas são muito importantes. Que a real é a perceptiva e que é a construída socialmente. Ou seja, não são compensáveis nem pelo capital tecnológico, muito menos pelo capital financeiro. E são confundidos muitas vezes com os riscos naturais. E no que diz respeito, então, especificamente à questão do cosmopolitismo etonológico, o que a gente tenta salientar é que nós nunca fizemos uma análise comparativa. São duas histórias, duas trajetórias, duas nações absolutamente diferentes, 5 mil anos de história. Enfim, é impossível isso. Para nós, a China e o Brasil são utilizados como texto e pretexto. No sentido de que nós vamos buscar, tanto nas bibliotecas reais, nas bibliotecas visuais, nas nossas infindas visitas à China, porque nós somos, eu coordeno esse grupo, mas é um grupo jovem, eu sou a única velhinha do grupo. Então, nós fomos à China muitas vezes e em tempos diferentes. E ficamos na China, inclusive, por um longo período de tempo. Então, todos esses dados levantados, não só foram dados secundários, mas principalmente com conversas, com entrevistas, com conhecer a China e nas suas várias cidades, nas suas várias localidades e assim por diante. E, por fim, tentar reunir essa vastidão de dados empíricos para tentar entender um pouquinho a questão das mudanças climáticas na China. E aqui, nós estamos trabalhando com os diversos estressores da sociedade global para tentar entender aí o que está ocorrendo nesse novo elemento demarcador de uma nova era, que é o antropoceno. Aqui, o Luiz já mostrou, são os maiores emissores de gases de efeito estufa, mas eu quero mostrar um outro slide, que quando você faz as emissões per capita, isso muda completamente. Nós tivemos aqui o colega do Canadá, contando lá as suas experiências. Quando você faz essas emissões de gases de efeito estufa per capita, o Canadá fica como um país extremamente importante nessas emissões globais. Esse outro slide aqui mostra as emissões de 90 a 2001 em termos de percentagem do total mundial. E aí, os Estados Unidos e a China são realmente dois países que contribuem ainda muito com esses gases de efeito estufa. Bom, então vamos voltar para nós outros, vamos pensar um pouquinho nessa questão climática no Brasil. Obviamente, os dados que eu estou apresentando aqui, são dados até 2015. Então, assim, nós estamos hoje vivendo uma profunda crise econômica, uma profunda crise política, estamos vivendo uma crise moral, etc, etc, etc. Então, isso, a continuidade da pesquisa vai ser feita agora. O Mudanças Climáticas Brasil e China, o Retorno, vai ser a continuidade dessa pesquisa. E esses dados vão se modificar bastante. Mas, enfim, os dados que são apresentados foram os que nós levantamos. No que diz respeito às emissões de gás de efeito estufa no Brasil, o que a gente percebe é que nós temos um período de institucionalidade da problemática e um período de operacionalização dessa institucionalidade. E isso começa em 2004 com o primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas. São poucos os países do mundo que têm esses inventários. E o Brasil foi muito atrasado nesse processo, mas, a partir de 2004, isso acaba acontecendo. E, quando isso acaba acontecendo, muda muito as nossas pesquisas empíricas, porque agora a gente tem dados para correlacionar as ações políticas, as ações normativas, etc. Aqui também é muito interessante, quando você vê esses gráficos das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, as fontes dessas emissões modificaram-se completamente de 1990 até 2012. A questão energética, por exemplo, ela é hoje um ponto bastante importante, mas, ainda, a questão do uso das terras e das florestas continua tendo um percentual significativo, mas ele muda ali nos últimos anos. Agora a gente está sabendo, de novo, que o desmatamento reiniciou-se e, portanto, talvez aquele verdinho ali, de novo, volte a subir. É importante também, a Ana Paula está aqui, que trabalha com resíduos sólidos, a questão dos tratamentos dos resíduos e dos processos industriais e, obviamente, a questão da agropecuária. Então, essa primeira fase, que vai de 1992 a 2002, é um estabelecimento das estruturas políticas institucionais. Essa segunda fase, que é de 2003 a 2012, aqui eu acho interessante, ao desenvolvimento de uma agenda político-científica e, na terceira fase, que é de 2009 a 2012, ao estabelecimento da política climática. Porque uma das nossas questões era entender um pouco, tanto no Brasil quanto na China, essa inter-relação entre a ciência e a política na questão das mudanças climáticas. Eu não vou repetir aqui cada questão que aconteceu, que isso a gente pode conversar mais tarde, mas essa primeira fase da estruturação da agenda institucional, ela é correlacionada com alguns eventos que ocorreram na agenda político-científica. como, por exemplo, a instituição da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, a Rede Clima, que nos subsidia fortemente para dados absolutamente mais confiáveis, por exemplo, que os dados oficiais. Então, assim, essa coisa desse diálogo entre os dados oficiais e os dados da Rede Clima, por exemplo, corroboram algumas das nossas hipóteses, que não só os cientistas estão organizados, mas a sociedade civil também tem se organizado para fazer pesquisa e para pensar esse problema. Aqui, a criação do Centro de Ciência do Sistema Terra é super interessante. A questão aqui do Programa de Mudanças Climáticas da FAPESP, que surgiu em 2008, auxiliou muitos dos grupos de pesquisa do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro para fazer pesquisa também nessa área. E aí, há o lançamento do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o início do recebimento dos projetos do MDL. Essa terceira fase aqui é também importante, porque o painel brasileiro das mudanças climáticas é lançado. Ao mesmo tempo, nós temos a aprovação da Política Nacional das Mudanças Climáticas e a criação do fundo, no fundo nacional. Enfim, eu vou pular alguns slides para que eu não ultrapasse o meu tempo, mas eu vou entrar um pouquinho na questão da China, que é mais novidade para vocês, pelo menos para alguns, do que no caso do Brasil. A questão das mudanças climáticas na China está totalmente interrelacionada com a questão energética e com a questão da poluição. Ou seja, poluição, mudanças climáticas e energia são elementos para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo na contemporaneidade na China. Esses slides das emissões chinesas por setor corroboram o que eu disse anteriormente. A questão energética é quase 79% das emissões chinesas. Ao mesmo tempo, os processos industriais têm quase 12% de percentual. A questão da agricultura e dos resíduos também é relevante. Essa foto é terrível, mas é uma das cidades mais poluídas do mundo. Eu, infelizmente, conheci, quase não respirei. É Linfan e Shanxi. Mas isso, assim, é só para chocar um pouco, mas isso acontece em vários dias em Beijing, isso acontece em vários dias em Shanghai, isso acontece em várias outras cidades da China durante o ano todo, principalmente nos meses de inverno. E aqui você olha, então, as emissões dos gases de efeito estufa na China, e eu concordo com o Luiz Marques, que eles diminuíram, mas não diminuíram o que deveriam ter diminuído. Eles continuam sendo ainda bastante altos e bastante impactantes. Então, do mesmo jeito que a gente analisou essa coisa no Brasil, nós vamos tentar analisar as ações políticas institucionais chinesas e podemos dizer que realmente ela tem duas fases. Uma fase, que a mudança climática está totalmente à margem do processo, e uma outra frase, que ocorre a partir de 2007, é que é proativa a questão climática. E aqui você observa, isso foi dito por todos os colegas, que no caso da China também, como no caso brasileiro, muito o que acontece em termos de política institucional está respondendo aos limites do crescimento de 1972, está respondendo à conferência de Estocolmo, e se a gente tivesse tempo aqui, nós íamos ver que, do ponto de vista legislativo, a China tem uma das melhores legislações do mundo. Obviamente, isso está no papel, isso não está no real, mas é muito interessante como eles já começaram a se estruturar para essa questão desde o início dos anos 70. Essa segunda fase é realmente a fase importante, é quando a gente tem o Programa Nacional de Mudança Climática e é liderado por um grupo de cientistas ligados a uma liderança nacional. Aqui você tem dois órgãos que eu acho que um pouco tem que ser objeto de análise específica, que é o China Meteorological Administration e o National Development and Reform Commission. São cientistas, todos da Academia de Ciência Chinesa, são cientistas que perpassam várias universidades do mundo, eu tenho um coautor de um dos papers que eu escrevi, que ele fica seis meses em São Francisco e seis meses em Shanghai. E todos esses cientistas são altamente globalizados do ponto de vista de um diálogo com os melhores cientistas do mundo em relação à questão das mudanças climáticas e mesmo em relação a outros problemas ambientais. Nesse sentido, eu acho que a fala do meu querido colega foi muito importante, porque a questão da educação, a questão do investimento na ciência na China é uma questão que nos envergonha com tudo que tem acontecido aqui nos últimos anos, no caso brasileiro. Eu tenho uma aluna que está fazendo doutorado, Itaquia Liu, está fazendo doutorado aqui comigo, ela é chinesa e ela está aqui com a bolsa da Academia Brasileira, Academia Chinesa de Ciências, porque eles querem um diálogo explícito com o Brasil em relação a essa questão. Então, a discussão que foi colocada na mesa anterior e que foi salientada agora pelo Zé Eli da Veiga. Afinal, nós temos alguma possibilidade de estarmos rumo a um processo de descarbonização? Eu acho que assim, tanto a estrutura política institucional chinesa, quanto a estrutura política institucional brasileira, demonstra indícios de modernização ecológica. Mas eu continuo achando que são indícios de modernização ecológica inseridos em uma situação de alto risco. Mas essas estruturas são muito importantes. Embora a China tenha feito uma contribuição para o aumento global das emissões de gases de efeito estufa em 2012, o seu nível de crescimento foi um dos menores da última década e apesar deles continuarem crescendo. Então, esse é um dado que eu acho que é um dado importante. Ao mesmo tempo, a matriz energética, ela caiu 76%, de 90% para 68%. E quando você vai à China, você percebe pesadamente o investimento em todas as energias alternativas ocorrendo naquele... Meia hora. Eu falei meia hora? Não, não. Vou acabar. Vou acabar. Vou acabar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a questão do paradoxal que pintou em todas as mesas aqui e que pinta nas nossas exposições, ela é relevante e ela é importante porque nós estamos trabalhando com um tema que é muito paradoxal, que é muito instigante, mas é cheio de incertezas. Então, assim, o tempo inteiro que eu fico achando interessante tudo isso que está acontecendo, eu ouço o Luiz Marques falar e tendo a dizer, mas ele tem razão em vários pontos. Depois, ouço o Zé e o Zé e o Zé falar e concordo totalmente com o que você falou. Eu imagino para um jovem que está começando a estudar esses problemas. Eu acho que esse é um campo altamente instigante e que tem que ser cuidadosamente fomentado a que seja trilhado. Obrigada. Aplausos Aplausos